Oi gente, tudo bem com vocês? Daqui fala Tessas Tessas e a Ashley Santos E hoje vamos jogar Minecraft e Craftman juntas Eu tenho aqui o meu skin Deixa bastante like Deixa eu colocar Deixa bastante like nesse vídeo Se inscreva aqui no canal pra nunca perder Nenhum vídeos, aqui você me dá as notificações Esse aplicativo que a gente tá vendo Eu vi num vídeo Uma menina tinha baixado Então parece que eu vou aparecer no jogo também Sai pro início Pera gente É que Você ainda não Juntou com o meu Amigo Não quero esse aqui Então criativo Hoje Esse que eu quero Tá bom mesmo Ah, mas agora eu não sei Não tá dando Não tô apanhando não Meu Deus Gente Eu não sei que mano vou usar Talvez esse É, eu acho que esse tá com a minha irmã mesmo Deixa eu ir pra um Deixa eu ir pra um Não pode ser assim Peraí gente Eu não sei se eu Todo mundo Ah, ah, ah Daqueles Mas não entraste no meu mundo Como eles À noite Como eles fazem bagulho, hein Eu, hein Deixa eu tentar entrar no seu mundo, né Gente Tá muito estranho Não Peraí 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 Tem 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 uma Tava de Ignora os Ignora os Peraí Tá falando que o meu armazenamento tá cheio Tem que Apagar tudo mesmo Que eu quero Essa é minha casa Então É uma mação, gente Até tem ali meu nome Aqui tem milhões de cachorros Que eu gosto de cães Então Eu decidi que a minha casa vai ter Cachorros Não é barulho isso aí mesmo Pai, não tem internet? Tem Pode fazer barulho Tô gravando o vídeo Olha, Jorge Tá aqui Isso aqui Eu não vou dar ele comigo Vou mostrar os cartas pra vocês Essa mação demorou Uma semana pra construir Mentira Só demorou um dia mesmo Mas tem algumas coisas pra fazer Não dá Demorou muito Vou subir essa escada aqui, gente Caramba O que que eu vou fazer? Gente, isso aqui Eu já subi Ai, caiu de novo Meu Deus Mamma mia Tô fraca mesmo Eu não sei Não sei Vai perguntar, pai Mas fala baixinho Que eu tô gravando aqui Gente, quando você tá fraca Fiz aqui no botãozinho do meio Ai tu já tá Esse quarto daqui de cima Eu fiz Pra quando vieram em visitas Nos meus irmãos A cama azul é do Marquinhos Essa do meio é minha E a roxa é da África Gente, eu já entrei aqui Agora eu vou pro meu quarto Bum Tem um cão E aqui tem um sítio secreto Secretinha É só um simples quarto Que nem tá decorado Eu queria decorar com vocês Então eu vou decorar Não, não vou ficar peito azul não Gente Se vocês querem mais vídeos de Minecraft Deixa aí nos comentários Se vocês gostam de Minecraft De Minecraft Mandei embaixo Por que vocês querem Comenta aí meus ursinhos Por favor Mãe, tô gravando vídeo Mãe, eu já tô gravando vídeo Fazer vídeo Só posso dormir à noite mesmo Eu vou sair Eu viajo Tenho casas Eu tenho casas aqui perto Que eu construo Por que eu quero Né Que aquela casa explode Daí capum Vejam aquela mansão ali Que era da minha irmã Olha que lindo Umas Ovelha Eu não sei se é ovelha Ou cabra Deixa eu nos comentários Mas eu acho que é cabra Umas cabras pretas Cinzentas Rosas Meu Deus Uma cabra rosa É muito rara Gente Quem sabe Que é a cabra rosa É muito rara Deixa eu nos comentários É só colocar uma escada aqui Eu não sei qual é a escada que tem aqui pra usar Gente, eu não sei Sério Esse barulho é da televisão Ignora Ah, tá aqui Eu adoro Super santos